A deputada federal Júlia Zanatta chama o ministro Flávio Dino de mentiroso considerando as falas que ele falou sobre o armamento do governo Bolsonaro. Olha só o que ela diz e o que ela contradiz as falas de Flávio Dino você vai ver no vídeo a seguir. Primeiramente as falas de Flávio Dino e depois a fala da deputada federal. Nós não nos escondemos dos problemas dos nossos mas nós temos também o dever de apontar causas da violência no Brasil e uma dessas causas, eu disse, reafirmo o sublinho e direi sempre foi o armamentismo irresponsável praticado no Brasil nos últimos anos. Esse é um dos fatores da violência. Eu sei que há pessoas que não gostam de ouvir a verdade, mas a verdade é essa. É preciso falar a verdade, Flávio Dino é o maior mentiroso do Brasil, está superando até o Lula. Veja bem, provando que ele é mentiroso. A Bahia é um dos estados mais desarmados do Brasil e um dos estados mais violentos que enfrenta uma crise de segurança pública sem tamanhos sendo governado pelo PT há 17 anos. Santa Catarina nunca governada pelo PT. Um dos estados com mais clubes de tiro e com mais civis armados é o estado com a melhor segurança pública do Brasil. Então, Flávio Dino, o senhor tem que parar de mentir e fazer alguma coisa. Aí no Ministério da Justiça, até o Fórum de Segurança Pública já está dizendo que o senhor é o pior ministro que não faz nada para a segurança pública. Aliás, o senhor só faz vingança, revanche e sabe falar de armamentismo. Sabe o que deu errado na segurança pública? É fazer experimento socialista na segurança pública, defender drogas, desencarceramento, vitimizar bandidos, que é o que vocês fazem, e criminalizar cidadão de bem. Isso realmente nunca vai dar certo. E o senhor é incapacitado para estar à frente de um ministério de tamanha importância como o Ministério da Justiça, o pior ministro da história. Só quer fazer pirotecnia e nem os petistas te aturam mais porque o senhor quer aparecer mais que o Lula. Então, pega fogo, cabarela.